Alô, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje tem como título um judeu, um nazista, a flor de uma amizade. Bem, meus amados irmãos, precisamos exercitar permanentemente a gentileza com quem for possível e não importando jamais as diferenças e as barreiras de opinião, de raça, de cor, de ideologia. Sempre é possível encontrarmos uma interseção, um campo neutro, para fazer com que nasça nesse campo, quem sabe, a flor de uma amizade. É o que aconteceu exatamente no que vamos narrar agora. Em 1932, na cidade de Varsóvia, morava num gueto judeu, com cerca de 250 mil pessoas, um rabino ortodoxo, que havia lido algumas páginas sobre Jesus. Chamava-se Samuel. Samuel vestia-se como judeus ortodoxos, cabelos em caixos, roupa escura. Alguns nós liatavam o corpo para sempre ser recordada a escravidão no Egito, além de alimentar-se de comida especial. Nesta mesma cidade, vivia um rapaz alemão, Müller, Müller, que detestava os poloneses e não suportava morar tão perto deles. Toda manhã, Samuel passava para ir buscar suprimentos em frente das terras de propriedade do jovem Müller, que ali costumava trabalhar, e jovialmente cumprimentava o rapazito. Este ficava ofendido, mas depois de tantos cumprimentos feitos, com respeito e dignidade, passou também a responder educadamente ao rabino Samuel. Certo dia, chega um trem abarrotado de prisioneiros, cadáveres vivos, vindos do gueto de Varsóvia, para serem sacrificados naquele nefasto local. Com eles, o rabino Samuel, um jovem soldado da SS, de cerca de trinta e poucos anos de idade, no vigor de suas forças, traz nas mãos uma batuta que movimenta indiferentemente ao sabor da sua vontade. Quando a virava para a esquerda, as mulheres, os jovens, as crianças, eram retirados das imensas filas e levados às duchas de gás, e posteriormente aos fornos crematórios. Quando mudava a direção para a direita, as pessoas eram transferidas para trabalhos forçados e tinham suas vidas salvas. O soldado alemão era o jovem Müller, Samuel, vítima da gestapo, em trajes ocidentais, como quem vai fazer uma viagem com a sua esposa, porque assim exigia gestapo, nada de trajes tradicionais dos judeus, aparentando mais idade do que tinha, depara-se com o antigo vizinho e educadamente, como sempre, lhe diz Guten Morgen, Herr Müller. O soldado movimenta a mão e o rabino escapa do forno crematório. Vejam bem que coisa impressionante. Naquela sala do tribunal agora, passado alguns anos, em 1945, o tribunal acusa o soldado Müller e traz algumas vítimas como testemunhas. Ali se encontra o rabino Samuel para também ser testemunha do Holocausto, mas diante do carrasco nazista, para surpresa de todos, o rabino narra. Ele, Herr Müller, é também vítima, vítima da educação recebida. Hitler dizia que qualquer polonês valia menos que um suíno e que um polonês judeu nem isso valeria. Estou aqui agora porque ele movimentou a sua batuta para a direita e me livrou do forno. Obrigado, Danke, Herr Müller, pela sua gentileza. O soldado foi condenado ao enforcamento e com os olhos cheios d'água despede-se do vizinho com um adeus e um obrigado. Ré, Rabino Samuel, Alf Windersenheim Dank se despedindo do seu bem feitor, daquele que um dia se dignou a sempre lhe cumprimentar e nessa hora tentou salvá-lo sem conseguir, mas não importa. Mesmo assim foi o seu bem feitor, como ele fora também seu bem feitor, um dia então a paz é possível, a amizade também é possível e a flor do amizade nasce até num contexto e num terreno pouco propício. Ok, meus irmãos, então desejo a todos vocês um dia repleto de luz. a ti, alma querida, te envio meu beijo na alma, deixando aqui um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma. or Amém.